Olá amigos sejam bem-vindos ao canal humor e música aqui vocês encontram piadas músicas de alta qualidade e vídeos de humor mas primeiro peço a vocês curta comenta compartilha de likes ative o sininho se inscreva no canal que vocês verão vídeos desse tipo então galera vamos nessa aqui quero que o senhor seja curto e grosso rápido incisivo imediato quem rezou a primeira missa no brasil por que falar do acontecimento já tão antigo já tão longe se temos a repetição da história agora moderna um fato novo se passou em managuape o seu bigode está mais para a esquerda notou né eu só na hora de aparar parou mais um lado direito mas vamos só porque é porque no rio é porque aqui no rio de janeiro deu mais para o lado da esquerda eleição do que da direita eu boto bigode conforme o resultado está certo está certo mas tirando o bigode que está bem ficou bom sim eu queria curte grosso não sei dizer o nome quem foi a primeira missa do brasil só fala papapá papapá e pronto espera aí eu não posso me furtar um acontecimento histórico maranguape minha gente eu estava lá presente maranguape não fora um homem não foram cearense zinho maranguape teria se tornado a nova babilônia e sabe quem foi que salvou maranguape e lembra disto aí mundo no nato ainda pequenininho uma criança era uma verdadeira orgia maranguape virou uma orgia era uma anarquia era um extravagância porque a renda per capita de maranguape sempre foi muito alta devido ao ciclo do açúcar todo mundo rico em maranguape lembra disto lembra mandaram o seu oliveira foi fez fortuna em maranguape tanto que se estendeu para o maranhão foi para lá e não se lembra disto lembra é a maior empresa de ônibus do maranhão ó é verdade é verdade é verdade aí mas vamos esquecer um pouquinho do seu oliveira acontece que maranguape era uma orgia orgia uma anarquia vinha mulheres de todos os lugares do mundo mulheres mulheres mulherzinhas compreendem vocês mulheres da vida e aquela aquela de graça bebida corria dia de manhã de metade de noite todo mundo bêbido chico regaré montou a boate lá para se defender babilônia era o nome babilônia exatamente uma verdadeira anarquia aquilo aquele desespero quando aí os pobres cristãos resolveram chamar o bispo de fortaleza para rezar e salvar aquele povo o bispo atendeu mais inadvertidamente em vez de vir de avião pegou um burro se montou no burro se esfolou todo o burro morreu no meio da estrada atolado e aí o povo estava sem salvação quando o povo já estava se retirando chorando se lembra lembra nossa de maranguape lembro diante dos jardins suspensos de maranguape surgiu aquele cearice aquela cabecinha privilegiada olhou para o paizinho dele pai dele era um pau d'água danado eu não lembro de mais aí o dino chegou vendo desespero daquele povo pegou a bíblia colocou numa mão pegou um pé de madacaru na outra subiu na cabeça do senhor Oliveira que o senhor Oliveira tinha uma cabecinha também você lembra disso? lembro demais subiu na cabecinha do senhor Oliveira ele disse calma meu povo era um pé na cabeça do senhor Oliveira outro nos peitos de dona Júlia é que lembradinha ali lembra disso? lembro ele dizia calma meu povo que eu estou aqui em nome de Deus para salvá-lo e vou falar para vocês dos onze mandamentos aí se ajoelhou na cabeça do pai dele aquele joelho, aquele joelhinho já inchado de tanto rezar pelo povo por isso que até hoje ele tem essa coisa assim substancial ajoelhou-se na cabeça do velho com a bíblia madacaru do lado e gritou para o povo desesperado na praça o senhor é meu pastor e nada me faltará por mais que eu ande nas sombras da morte nada temerei porque tu estás comigo tua vara e teu cajado me consolam e o meu madacaru equilibra essa cabeça grande e o povo chorando, dedirando e eu seguirei os teus passos por longos e longos tempos e habitarei na casa do senhor pelo resto da minha vida absorveu o povo todo o povo chorando feliz até dos argentinos que estavam lá roubando ele absorveu também pronto, me salvou, me dá minha nota aí que eu estou comovido não, eu não vou lhe dar essa nota não eu vou eu vou alugar o maracanã pro senhor eu vou lhe arrumar duas estações de televisão e o senhor vai fazer uma fortuna como nunca imaginou na sua vida agora a nota, eu vou lhe dar um dízimo é 0,1 é porque ele já está dando o dízimo é o mandamento do Raimundo Nonato que eu esqueci quer que eu diga o maracanã? não, 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 tá bom não quero mais nada não tá ótimo, foi ótimo eu gostei porque foi curtinho hoje você foi de jeito foi curtinho, você foi de jeito demais de nome do senhor, melhora um pouquinho tá bom, eu vou dar três três, pronto tá bom os Oliveira foram sempre católicos os Paula que não eram muito quem rezou a primeira missa no Brasil foi o Frei Henrique Soares de Coimbra a 26 de abril de 1500 quatro dias após a descoberta do Brasil na cidade de Porto Seguro